Galera, beleza? Hoje é mais um daqueles surpreendidos, certo? Eu recebi aqui o porteiro o motoqueiro chegou no portão aqui e me entregou uma bagaça aqui disse que foi um seguidor que me mandou só isso peguei, né? olhei mais ou menos não tinha meus dados, não tem nada, né? tem um do cara disse que foi um seguidor que me mandou só isso, e foi embora assinei um cartãozinho dele lá e foi embora mas tá aqui pra vocês verem que não é coisa minha, certo? tá aqui, eu coloquei aqui porque ele se esqueceu de colocar até uns dados dele aqui quem comprou foi ele, tem uns dados dele não é meu, né? envio dos Sedex, né? que deve ter ido pra casa dele e na casa dele ele deve contratar do motoqueiro pra trazer aqui, certo? mas tá aqui o nome dele, Eduardo, né? foi o cobrir isso aqui porque é o seguinte que é igual que na live lá que a dona mandou o telefone eu falei, não, não manda telefone porque os caras ficam depois ficam enchendo o saco aqui ia ser a mesma coisa depois o cara fala o cara é bonzinho vai mais vai ficar pedindo pro cara também, né? vai dar um... ele se esqueceu desse detalhe eu coloquei aqui tá só o nome dele só Eduardo, certo? quer pra vocês verem eu coloquei lá um brinde pra mim é... vamos ver o que se trata, né? vamos já falei pra vocês que já recebi vários brindes aí de empresa aí, né? vocês já viram aí, né? os vídeos aí de... que eu fiz tanto se vai ser grande e não ser pequeno eu não sabia que aqui um conseguidor ia me mandar também um presente pra eu certo? aí como se trata de um grande também se trata de um pequeno eu compartilho com vocês beleza? eita aí vamos abrir a bagaça aqui pra ver o que se trata, né? e como sempre falando, né? pode ser a... só um cartão pra mim já... já é o suficiente beleza? não sou... olho grande tanto faz ser grande não sei o que tem aqui ó tem um bagulho uma caixa o negócio mercado ali quando... quando você abre geralmente já vem coisa aí que quando o cara abre tem... tem um tijolo o cara compra um celular vê o tijolo rapaz olha rapaz olha o presente é uma bagaça pra fazer bagacinha o seguidor mandou uma bagaça pra fazer bagacinha pra vocês vale a pena fazer vídeo? é isso aí que vocês ganham amizade consideração e brinde vocês viram de empresa agora é de um seguidor só tem isso aqui Eduardo certo? o Eduardo tá valendo de coração já sei que é uma mini retífica, né? mini retífica 40 acessórios, né? 40 acessórios antes de abrir antes de abrir esse negócio aqui eu vou falar uma coisa sobre essa mini retífica aqui isso aqui é uma ferramenta também pra vocês que tá com cascalinho sobrando isso também é uma coisa pra vocês comprar e colocar lá na patrilheira porque isso aqui é multiuso o cara que inventou isso aqui não vou falando desse fabricante aqui existe vários, né? não sei quem foi o primeiro que inventou mas o cara que inventou o primeiro o cara já é igual eu é de ajuda ele ajudou não é porque ele vende ele fabricou o bagulho ele fabricou pra ajudar porque com uma bichinha dessa você usar a tua cabeça porque tu faz de coisa com ela e ganha dinheiro com ela é só usar a cabeça eu conheço o cara que lá vem que eu fui lá no Recife lá ela me levaram lá numa loja de artesanato lá o cara faz mil e uma coisa de artesanato com isso aqui certo? ele faz em 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 vrido, né? vrido é madeira prástico tudo pra gente que tem a oficina é o seguinte a mini retífica não sei se parece que não tem a aste, né? mas pra gente que tem a retífica essa bichinha tem aquele lugar lá que quebra uma coisinha lá dentro que não tem posição você cortar e arrancar tem que, sabe? não sei se estão me entendendo aí se tiver uma mini retífica com a aste você coloca lá dentro lá e corta se tiver ela uma super cola certo? super cola até refazer a peça parafusar e tudo pra fazer refazer peça pra ganhar dinheiro nessa área aqui é o seguinte tem principalmente quem trabalha em eletrodoméstico tem aquelas coisinhas que quebra que não se vende mas você faz mas tem que ter a mini retífica que você faz entendeu como é que é? ou é só usar a cabeça e ficar ligado isso aqui é uma ferramenta de precisão tem tem que ficar ligado que tá cheio de gato pulado também na praça tem que ver quem é boa né? aí já não é comigo aí vocês tem que procurar e ver quem é quem beleza? põe aqui essa também eu não conheço isso é rame né rame micro retífico 40 acessoros vou te abraçar bagaço aqui aí foi um brinde né cavalo dado não se olha os dentes meu amigo é du valeu né não sei de onde depois vai assistir se ele compõe se ele me deu eu vou um seguidor se um seguidor ele acompanha eu já falei que não precisa dar nada só agradecer porque sou da época que ele tem um cartãozinho que os caras dão com esse cartãozinho de natal pra mim é uma lembrança beleza? eu vou abrir aqui a bagaça aqui aqui os acessórios dela potência dela ele tá na embalagem aqui 150 150 watts de potência velocidade 8.000 a 32.500 8.000 a 32.500 certo? é forte 32 8.000 a 32.500 agora tem que ver se dá a velocidade dentro do fabricante porque dá né mas tem um não sei beleza? aqui é o Manoel 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 não tem mais nada não tá pronto essas mini retiro aqui ó essa não tem a haste né a haste é aquele cabo que você coloca aqui pra você trabalhar com ela numa boa né você prende ela num lugarzinho deixa ela quieta lá fica só com cabo lá é mais prático pra você trabalhar mas essa bichinha aqui essa daqui já vi que tem poucos itens né 40 acessórios só 40 mas esquece isso aqui tanto essa que eu tô falando essa haste aqui pra você colocar aqui o cabo não tem pra vender e como tem esses kit completos pra você pra comprar independente né não é essa só isso aqui isso aqui você vê que é pouquinho né aqui tem poucas coisas 40 o fabricante mandou aqui punhadinho 40 pois tem lixa lixo 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 uma broquinha é um de cada uma broquinha uma pinça pra serra uma pinça de escrever uma pedrinha que deve ser pra molar ó mais várias pedrinhas de esmeril né tipo pisa é pouquinha coisa que tem mas tudo é útil né oval quadrada tipo esmeril uma chavinha uma chavinha tem uma pinça gravadora só de gravar aqui é pra abrir ó essa aqui é o guia da da politriz aqui aqui é uma uma lana politriz pra prender ele tem muito aí aqui o punhado aqui você vê que os caras colocam 40 acessórios mas a maioria aqui é tudo lixinho lixinho é um punhado ó um monte que vai contar tudo aí tem dois três quatro cinco e seis seis disquinhos de corte seis disquinhos de corte são muito frágil esses disquinhos e o resto tudo é lixinho uns quinze aqui tudo lixinho os acessórios dessa fábrica desse fabricante aqui deixa eu desejar esse fabricante deve ser pra começar né pra começar a trabalhar com ela aprender alguma coisa ele tá dando um início já não tá dando início não o cara tá comprando tem que pôr os acessórios eu acho tem que pôr os acessórios de preferencial né aqui não tem disco de corte de serra lama de tem que comprar mesmo não vem nada aqui você vê esses disquinhos aqui de meia dúzia de disquinhos apesar que esses disquinhos aqui eu conheço esses são frágil frágil faz e esses daqui também madeira pra lixar o único bom aqui esse vai ser esse tubinho que você coloca a lixa aqui coloca lá dentro aí você aperta a borracha estufa aí prende pra ela não sair tem uma chavinha e uma broquinha também uma broquinha essa é vergonha também pode ficar desejar aqui os acessórios então é só a máquina mesmo mas como eu falei vende-se tudo em separado de laminazinha de aço que corta mesmo corta abrido corta tudo é só para esse caminho retífica ter os acessórios completos pra tudo de marca e tudo são um pouquinho mais caro não sei esse é o cabo também a arte para você trabalhar com ela em várias exposição espero que o edu dá para fazer umas bagaça para fazer umas bagacinhas o vídeo aqui é uma bagaça que estou mandando também que alguém que não esteja captando a mensagem aí comece a pegar um bagulho desse aqui e comece a se divertir e ganhar um cascalinho fazer até cenário atender na porta dos barros nas padarias na praia trabalhar com ela vou fazer uma demonstração aqui é muito simples vou pegar uns bagulho aqui que não tinha não sabia que bagulho era isso aqui tem 32.500 32.500 a potência dela deixa eu pegar vou dar um pausa aqui pegar uns negócios aqui só para fazer um testinho para vocês aí para ver se está funcionando geralmente os caramãs estão queimados ligado deixa eu pegar um bagulhinho aqui peguei uns negocinho aqui só que não vai conselho de veterano não vai para essas coisinhas pequenininhas acho que tem um vídeo que eu falei vai para essas coisinhas pequenininhas que elas se enganam você vê que são 32.500 RPM por minuto aí você vê uma coisinha assim se você estiver cortando um negocinho e esse negócio o disquinho por exemplo quebrar ele voar na hora que ele penetrar na carne ele passa direto a potência entendeu foi segurança em primeiro lugar certo esses bagulhinhos aqui você usa óculos esse tipo de óculos aqui só vai ter se fechado aqui taca tudo certo e luva certo aqui eu não vou usar a luva não só vou mostrar que tem que usar esse negócio segurança certo e o segredinho para trabalhar com essas coisinhas aqui é que não é a furadeira força furadeira né furadeira que é a furadeira de bancada que eu fiz lá eu falei esses negócios aqui que o problema é trabalhar certinho você não pode se você drobar tudo é muito frágil você der uma desnenada quebra aí voa pedaço para tudo quanto é lado tem que trabalhar certinho com ela você não quer nenhuma fica um tempão já todas elas desse jeito trabalhar nivelado tanto no furo tudo certinho se não você der uma travada que a velocidade é alta segurança beleza vamos ver pelo menos se funciona essa bagulha aqui eu vou fazer um testinho aqui um ferrinho porque isso aqui é para coisa pequena não se engane não é para motor de caminhão não vou fazer aquelas pecinhas que eu falei aí faltou outra pecinha aqui vou pegar peguei esse painel aqui você vê até esses esses pinos que vocês estão vendo é que não tem muitos é só usar a cabeça não é que não tem muito tem um quadradão aparecendo um cabo usd para que que serve cabo usd se você cortar aqui dentro vai ficar esse dom vai fazer um pulgre é um pulgre esses pinos aqui eu tenho vários tipos de pinos vários tipos de pinos esses tipos de pinos tudo vai fazer para certas pecinhas que você precisa fazer e quem vai trabalhar numa situação dessa é a mini retífica você quer cortar um pinos desse aqui está certo porque isso aqui é prático você vai com uma faca quente você corta mas se for uma peça dura que estiver em outra posição você não consegue com ela aqui você corta se ela funciona está ligado vou fazer o teste para vocês verem são simples e fácil tem que ficar dessas bagaças aqui também vamos abrir aqui se tivesse o cabo ficava mais prático para mostrar no capricho certo vou aqui para o disco de corte vou começar com o disco de corte aqui esse disquinho que eu vou mostrar para vocês isso aqui skin de corte aí vem com a pinça dela aqui que é isso aqui não peguei chave de fenda demais deixa eu pegar a chave de fenda eu sabia que era essa bagaça aqui não peguei a chave de fenda não aqui tem que prender a bagacinha aqui tá gravando o vídeo sempre faz coisa 18 minutos nem fiz nada aí a trava aqui para ficar bem presa bem firme aí vem com a chavinha aqui travar agora o mandril coloca o óculos eu vou tirar um pininho daquele lá para vocês verem como você fala agora tem que ser aquele negócio certinho não pode tremer vê se tem a velocidade é ilegal né Não, 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 não. Esse pininho aqui você joga uma bagaça com ele, é só criar criatividade, não vai precisar. Vai coter, aí vai, tá firmezinha, aí qualquer coisa, se fosse uma aqui dentro, uma aqui fora, né? Oito aí não corta, não vou amostrar tudo não, agora vamos para o ferro, para o ferro que é o material maior, você precisa de uma mocinha. O material maior precisa de uma mocinha para ficar firminha, porque aqui é onde ela vai voar, se tiver BO, né? Vê se ela vai cortar esse ferrinho aqui. É aquele negócio, tem que ter um apoio certinho assim para ficar bem corte retinho, certinho. Vê se ela vai cortar esse ferrinho aqui. Vê se ela vai cortar esse ferrinho aqui, então vamos lá. Vê se ela vai cortar esse ferrinho aqui, então vamos lá. Vê se ela vai cortar esse ferrinho aqui. Não é moradinho que é um ferrinho meio grosso, porque é para coisa pequena, não é para coisa grossa, sabe? Vê se ela vai cortar esse ferrinho aqui. Está aí a espessura quentinha, a espessura do ferrinho que ela cortou, certo? É só para fazer coisa, só uma pecinha dessa aqui agora, né? Agora eu faço um trabalho com ele, uma travinha, um negócio, entendeu como é que é? O alumínio também, vou pegar o alumínio aqui. O alumínio é mais mole, né? Mas tem que ir para não encontrar, né? Você vê? Estou com o disco inteiro. Apesar daquele lá que eu quebrei, né? O alumínio é mais mole, ele já vai para o tipo, né? É, dá pena a peça, né? Coitado aí, 24 minutos. Agora eu vou fazer um vídeo leve e demora aqui só. Vou pôr o que aqui? Vou pôr o gravador. Vou pôr o gravador aqui. Isso aqui não é de cortar. Isso aqui só é de cortar, ela não tem aqui. Só tem de gravar. Cortar chapa, chapinha. Isso aqui é para gravar. Vou fazer uma gravação aqui. Ăngere! Ó... Já... Tá bom, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.